O jogo de estreia do River no Campeonato Piauiense não foi o esperado. Jogou contra o Parnaíba e empatou pelo placar de 1x1. Para o jogador André Beleza da equipe do River, a estreia foi decepcionante. Deixamos um pouco a desejar, né? Acho que por jogar em casa, acho que teríamos que ter imposto o nosso ritmo, né? Ter ficado mais com a bola, acho que foi o grande erro nosso, né? Não trabalhar a bola e acabou dificultando um pouco. Mas se tratando de uma estreia também, né? Acho que a ansiedade também, de repente, possa ter atrapalhado um pouco. Mas eu acho que a equipe tem que procurar melhorar, né? Sabemos que desejamos um pouco nessa estreia. Mas também é normal, né? Acho que falta um pouco de entrosamento, um pouco de ritmo também do jogo, né? Mas eu acredito que no decorrer da competição a equipe vai melhorar com certeza, né? E já na quarta-feira temos um jogo aí difícil e esperamos entrar com outra atitude, né? Já que se trata de jogar fora, mas temos que ir em busca da vitória, né? Acho que o River não importa onde ser o jogo, tem que sempre procurar vencer os jogos. No time titular, três jogadores estavam fazendo a sua estreia. João Paulo, atacante, André Beleza meia e Marquinhos, lateral esquerdo. Mesmo sendo substituídos dentro do jogo, o jogador admite que o técnico sabe o que fez e poderá mudar outra vez a sua equipe. Mas o certo mesmo é que André Beleza admite que o River não correspondeu dentro de campo. Os companheiros que entraram também têm qualidade. E aqui não é só 11, não vai ser só 11 que vamos conseguir conquistar o título, e sim com um grupo. E o River hoje tem um grupo forte. Então, sabíamos que começo de temporada é difícil, né? Um campo grande como é o Albertão, com certeza ia ter as três substituições. Então, acho que agora é deixar para trás, né? Ver o que erramos nesse jogo aí para corrigir, para que não venha a acontecer mais e bola para frente, né? Já temos uma partida difícil fora de casa, então temos que entrar focado, determinado, para que possamos aí conquistar essa primeira vitória que vai ser importante para nós. Se houve as três modificações com os três estreantes no jogo contra o Parnaíba, um jogador se destacou e foi o zagueiro Jadson. Aí fica a pergunta, Jadson, você é zagueiro ou você é lateral esquerdo? Para dizer a verdade, zagueiro, né? Mas pude entrar no decorrer do jogo lá, pude ajudar a minha equipe, né? Não foi o resultado esperado, né? A gente que vem de casa, a gente sempre espera sair vitorioso, sair com resultado de três pontos. Mas é isso aí, foi a estreia, né? Vamos trabalhar forte, que quarta-feira tem mais. E se o pessoal optar por mim de novo, que eu possa jogar ali e dar o meu máximo. Jadson também admite que dentro de campo ele está à disposição do técnico Zé Teodoro. Mesmo que a torcida grite o seu nome, só quem pode escalá-lo como titular é o próprio treinador. Respeitando o Marquinhos, que é um excelente lateral, mas a torcida pediu, né? Mas o professor que opta por quem vai pôr, né? Aí ele optou por mim entrar e eu pude dar o meu máximo para tentar ajudar a equipe. Depois do empate dentro de casa, diante da equipe do Parnaíba, o técnico Zé Teodoro só vê uma única saída. Mexer na equipe titular, para ver se consegue os três pontos na tabela de classificação. E essa modificação já pode acontecer amanhã, lá na Cidade Modelo, contra a Sociedade Esportiva de Picos. Lógico que estamos jogando dentro da nossa casa, nós temos que dar as cartas e, logicamente, tomar a iniciativa e se impor, né? E nós não conseguimos jogar, não fizemos um grande jogo. O adversário foi superior no primeiro tempo, no segundo tempo a gente deu uma equilibrada, mas mesmo assim, acho que a gente tem que melhorar muito o fator da posse de bola, saída de bola, meio campo, a parte de criação para chegar na frente, nós criamos muito pouco. Então a gente precisa trabalhar e, quem sabe, até fazer algumas mudanças justamente para melhorar esse rendimento, essa produtividade da equipe, já com os jogadores até que a gente que vem trabalhando e buscando seu espaço.